11 horas e 52 minutos, a gente volta com esse bloco do nosso programa da Comunidade com uma super novidade. Minuto Oferta com Emerson Santos, olha aí. Minuto Oferta no ar com muitas dicas, promoções, novidades, ofertas, lançamentos para você e toda a sua família. E hoje a dica vem aqui da Canopros Motos, aqui na Grande Circular, para você, sabe aquele presente especial que você está pensando em presentear o seu pai? Tem uma moto aí na sua garagem, na sua casa, para facilitar a sua vida também e economia. Então muitas dicas para você. Moisés, tudo bem? Bom dia, bom dia amigo. Então, a promoção do momento que nós temos aqui na concessionária Honda Canopros Motos é toda a linha CG em oferta. Entrada a partir de 716, lembrando, 716 reais para a Start, 800 reais para a Fan 160 e entrada de 898 para a top de linha da categoria que é a Titan 160 EX. Então pronto, vamos falar então de opcionais desta moto aqui. Então, a Fan 160, ela vem completa com rodas de liga leve, freio a disco, injeção eletrônica, flex, painel digital e o sistema de Kombi Brake, que é novidade agora no ano de 2008, né, que você pisa no freio traseiro e simultaneamente ele aciona o dianteiro e traseiro, distribuindo assim uma melhor frenagem e tendo mais economia nas peças no sistema de freio. E quanto custa? Ela está com entrada de 800 reais e você parcela o restante em até 48 meses. Então pronto. E também tem um consórcio também, né, motorista? Tem, tem um consórcio. Consórcio sai com parcela a partir de 165 reais. Muito fácil, muito bom. Somando todos os grupos de consórcio da nossa concessionária, nós estamos entregando algo em torno de 350 motos por mês. E lembrando que na oferta que nós fazemos aqui do financiamento, você dá essa entrada baixa, você já sai com a moto em até 7 dias, né, é financiamento, sendo aprovado você recebe a moto, ainda ganha de brinde um capacete e uma linda camisa do dia do motociclista. Então pronto. Está aqui o endereço e o telefone. O endereço certo da sua economia para você ter economia, praticidade, rapidez, é ter uma moto aqui da empresa. Faz um convite especial porque daqui a pouquinho a gente volta com mais ofertas. Então, o convite especial que eu faço é venha até a concessionária, dá uma olhada nas ofertas que nós temos para você, não só da linha CG, como das outras também. Aí diz assim, ah, eu não tenho tempo, não tem como eu ir aí até vocês. Beleza, anota aí, é o 991-22-5202. É o meu contato direto, você pode me ligar ou mandar um WhatsApp que eu atendo você, mando seu orçamento, tiro suas dúvidas e até passo o seu cadastro de financiamento todo pelo WhatsApp. Você pode ligar no 21 25 14 14 Canopos Motos. Aqui é o seu lugar. Minuto Oferta, volta já! Daqui a pouco o Emerson volta com outra oferta. Achei que foi legal isso aí, viu? Ele faz na minha casa agora, faz a oferta show. 11 horas e 55 minutos, agora vamos falar de cobra. Mas não é a cobra traiçoeira, não. É o bicho inocente, que não tem nada a ver com nada. E não tem culpa desse pessoal traíra ficar se intitulando, ficar intitulando cobra. Tá? Não tem culpa... Não, porque a gente já sabe que a Ney é da família dos pré-ais, infam. A Ney não é da família das cobras. A Ney é da família dos pré-ais, porque ela é super reprodutora, como os pré-ais são. Ei, menino, você é a Ney mesmo que tá aí? Ney, a mãe das multidões! Vai! Gente do céu! E aí, o nosso querido Rodrigo Hidalgo foi lá conferir a cobra sua cibóia. Sua subóia. Só vi o Wallace aqui da lateral. Sua subóia, é isso mesmo? Sua subóia. Olha o parentesco da cobra. Ela é prima da jibóia e da sucuri. Puxa vida, que parentesco. Vamos acompanhar. Pessoal, estamos aqui na região do Rio Cuieiras, Museu na Floresta. E esse museu, diferente de tantos outros que nós estamos por aí, carrega consigo uma missão que é ligar ciência e conhecimento popular. E eu tô aqui com o Célio, que é morador do Cuieiras, né? Há quanto tempo? Há sete anos. Sete anos. E trabalha com pesquisa. E nesse meio tempo, aprendeu a lidar com esses bichos aqui, né, cara? Vou ser sincero com vocês, a gente entrou pro Igapó, ideia minha, ideia idiota minha, pra ir atrás de bichos, né? Aí eu lembrei que a gente deve perguntar primeiro pra quem conhece a região, pra poder saber onde as coisas estão. Fazer as coisas na nossa cabeça, que nunca pisou no local, eu acho que é o pior erro que a gente pode cometer. E ele, seu Samuel e toda essa galera que tá aqui com a gente, ajudando nessa missão, fazem parte desse projeto do Museu na Floresta. E tão aprendendo a fazer ciência também, uma ciência que tá nos livros, né? Mas já fazem ciência há muito tempo, dessa forma, nesse encontro diário com esses bichos, né? Tu pegava isso antes? Não. Mas depois eu passei a trabalhar com biólogo. A gente pegou a matar umas dessas aí? Sim, muitas. Muitas? Pra mim, era venenosa demais. É, eu ia matar, né? Mas agora eu tenho a pena que quando eu mato, quando eu vejo, a gente tá matando, pô, não é pra matar não. O mais interessante dessa serpente é que ela tem um padrão que muita gente confunde. Posso pegar o bicho? Pode. Muita gente confunde com um padrão de jararaca, né? Essa aqui, essa é uma serpente que é da família da jibóia, é um boíde. Ó, mas repara essas cores aqui, ó. Esse bicho se confunde, acaba parecendo bastante com a nossa jararaca que nós temos na região. E muita gente mata esse bicho pensando ser uma jararaca, mas é um animal totalmente do bem, que sai à noite e se alimenta de morcegos. E esse é um animal que ele tem uma sensibilidade térmica muito grande. Nos lábios dele tem as focetas labiais, né, que percebem calor e enxergam sem ver. Enxergam com essa forma de ver pela temperatura, pelo calor. E a língua é uma das principais formas de ele localizar alimento, localizar o que ele precisa achar durante a noite, que ele não pode ver com os olhos. Uma serpente arborícola que se adapta ao igapó, que vive muito bem. Tem uma cauda prêncio. Então vamos soltar o bichinho agora, que ele, ó, já sabe onde é o caminho. O que é isso, hein? Peraí, é essa cobra... Essa cobra tava com preguiça, Rodrigo. Ela veio devagar aí. Tá tudo bem, Rodrigo? Tudo bom, Márcia? Pessoal de casa, tudo bem? Mais uma serpente. O pessoal da produção já tá reclamando, né, Márcia? Tá, reclamando. Eu ouço cada desaforo aqui. Eu ouço um desaforo que eu filtro pra não chegar até você, tá? Pessoal, mas é porque esses animais são extremamente fantásticos, cara. O pessoal fala que, ah, o Rodrigo só bota a mão em cobra. Faz parte, faz parte. Não, senhor! Temos muitos animais. Ele coloca a mão na Gabi. Na Gabi. Gabi não é cobra, não. Gabi é uma passarinha. Se Gabi fosse um bicho, qual seria o bicho? Não sei. Não, você vai sair daqui com essa missão, porque eu já disse que se eu quisesse ser um bicho, eu seria uma garça. Eu queria ser uma garça, só porque é magra, elegante. Não sou magra, ele é muito elegante, mas se eu quisesse, se eu pudesse, eu seria uma garça. Uma garça. Não sei que bicho Gabi seria, mas vou trazer a resposta semana que vem. Pessoal, essa é a sua subóia, uma serpente fantástica que anda durante a noite, né? Um bicho que sabe viver muito bem na Amazônia, super adaptado e pega um morcego. Você ficou impressionada com isso, né? Fiquei, porque a gente vê a cobra andando, rastejando ali pela floresta e numa escuridão danada que a gente só via a lanterninha do Rodrigo e a luz da câmera da Gabriela, porque é por isso que ele estava iluminado daquele jeito. Como é que acha o morcego nessa escuridão toda? Como eu falei no VT ainda agora, ainda agora, ainda agora, essa cobra tem alguns buraquinhos ao redor da boca, que são sensores térmicos, então ela enxerga sem ver com os olhos, né? Ela consegue perceber o calor de animais de sangue quente, como o morcego, e pega o bicho no ar. Ela tem um bote muito longo. Interessante que essa cobra é extremamente mordedora, mas ela estava super tranquila com a gente. Ela estava com preguiça, Rodrigo. Estava tranquila, né? É. Com sono, eu acho. Mas esse bicho, quando a gente encontra, ele geralmente já vai dando bote direto. Tanto é que tem muito vídeo na internet, muita gente apresenta esse bicho já nas mordidas. Mas uma coisa que eu não gosto de fazer é mostrar uma cobra mordendo, porque as pessoas já sabem que as cobras mordem. E eu preciso dar ênfase nisso. Isso já foi mordido por muitas cobras? Muitas vezes. Muitas vezes. Mas a gente não mostra isso porque esse é o lado feio. A gente quer mostrar o lado positivo desses animais. Além do morcego, ela come também ratos, lagartos, aves e faz o controle da fauna. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta. Você lida com os bichos rastejantes, né? E você gosta muito do... A gente percebe que você gosta muito dessa... Dessa... Dessa parte dos animais. E você anda... Tem o cuidado, por exemplo, de andar com algum soro antifídico? Porque vai que nessa tua bucha, tu acaba pegando uma cobra venenosa no meio do caminho. Na verdade, Márcia, a gente não tem como fazer isso porque somente os médicos têm como ter esse soro. E somente alguns pontos específicos, como o tropical aqui na nossa região. Eu não teria como andar. Mas, todo o tempo atento, de olho no chão, né? E evitando risco à toa. Embora pareça que eu estou correndo mega risco... Você estava fazendo onde aí mesmo, tu falou no início do... Rio Cueiras. Rio Cueiras. Há umas seis horas de barco daqui. De lanche, umas duas horas. E como é que se tu de repente for... Porque eu vi uma vez uma amiga minha que é médica, uma criança que foi picada, eu acho que por uma... Não sei se era uma jararaca. Ela perdeu o braço. Ela ficou, acho que, um dia viajando, quase dois dias viajando. O braço dela abriu todo, ficou todo roxinho o braço dela. Ela perdeu o braço. Provavelmente uma jararaca ou uma surucucu, né? Pode ter sido uma jararaca. Que são serpentes que têm toxinas que são necrosantes. Apodrecem mesmo o tecido, né? Parte muscular. E as pessoas acabam perdendo membros. Tem gente que perde dedo, mão, pé, perna. Mas, em todo caso, a gente tem que manter a calma por veneno não circular tão rápido. É difícil manter a calma, né? É difícil. Meu Deus! Uma cobra! Socorro que ele acorde! E buscar ajuda médica assim que possível, né? Sempre na tranquilidade. Em quantas horas... Quem tá falando comigo, gente, aí? Ah, é a May? May. A May tá se manifestando, gente. Para tudo que a May se manifestou. A May se manifestou. Qual foi a pergunta, May? Tem umas cobras que são pequenininhas. Existe isso? Umas cobrinhas? Pequenas? Sim, temos uma das menores do mundo que vive aqui. Inclusive, eu encontrei numa outra emissora. Ela tá me sacaneando. Sim, sim. Mas tem umas espécies que são menores do mundo que estão aqui também. Aí na tela, ela tá tirando onda comigo, essa May. May, eu vou quebrar tua cara. Só não vou quebrar tua cara, May, porque tu é mãe das multidões. E vai ter um monte de menino aqui atrás de mim pra me dar ele também. Então, eu vou te poupar, viu, May? Mas tá tirando onda comigo. E o que tem na semana que vem? Semana que vem... Não, não é isso que eu ia te perguntar, Alvin, mas eu me perdi, porque a May me tirou a concentração dessa vingada. Beleza. Mas assim, só voltando um pouquinho sobre a menor cobra do mundo. Sim, vai lá. Temos uma das menores cobras aqui também e uma das maiores. A Amazônia é tão diversa que tem, assim, você tem tanto a grande como a pequena. Uma infinidade de serpentes e por isso que eu trago tanta serpente, porque são muitas espécies mesmo. Eu já lembrei o que eu ia perguntar. Ah, nesse caso é muito difícil, porque a característica da nossa região impede que pessoas que, de repente, sejam picadas por cobras venenosas cheguem o mais rápido possível ao atendimento médico. Isso. O que fazer? Aquela história de ter que chupar no local pra tirar o veneno, cortar o pedaço do membro. Como é que essas pessoas que, de repente, moram muito longe e que não vão conseguir chegar, em quanto tempo elas têm que chegar pra poder receber o soro antiofítico? Certo. Para as nossas espécies daqui, a gente tem uma faixa de seis horas, mais ou menos. Seis horas que tem uma faixa segura pra poder buscar ajuda médica. Depois disso, a gente começa a ter complicações. As pessoas podem realmente perder um dedo, uma perna, né? Ter que ser amputado devido à ação necrosante do veneno. Mas dentro de seis horas, a gente consegue fazer um atendimento médico que a pessoa fique com poucas sequelas. E essa toxina que está circulando no corpo da pessoa, né? No caso dessa criança, a minha amiga, que é médica, ela disse que é muito difícil salvar essa criança, porque ela já estava 24 horas com a toxina. Nesse caso, nesse ponto, não tem mais como aplicar o soro antiofítico? Ela realmente pode vir a morrer? Nesse sentido, não sei te informar exatamente. Depois de quanto tempo pode ser aplicado ainda o soro? Mas uma questão é a seguinte. O indivíduo adulto tem uma faixa de seis horas, com uma saúde estável, uma boa saúde, mas imagina, uma pessoa idosa com um problema cardíaco, já entra num grupo de risco, uma criança também já entra num grupo de risco, então pode vir a óbito, sim. Se não for aplicado imediatamente. Se não for aplicado imediatamente, se não tiver um cuidado rápido. Rápido, né? Mas, em todo caso, não cutuquem serpentes, isso que a gente sempre fala, embora você me veja aqui toda semana pegando uma serpente, não cutuque esses animais, não toque de forma alguma, evite. Ah, mas não é peçonhenta, é peçonhenta. Às vezes a gente acha uma coisa e não é. Eu mesmo já confundi uma vez, serpente, achei que era uma coral verdadeira, era uma falsa. Ainda bem. Ainda bem que tu pensou a coral falsa, meu Deus. A coral é a mais peçonhenta, né? É a pior cobra. E o ruim é que chama a atenção de criança, coral, né? É um bicho colorido, que a criança vai e pensa que é um brinquedo e... Então, pais, por favor, cuidado com as crianças que estiverem em área de floresta, em beira de flutuante também, né? Que aparecem os animais, época de cheia, sucuri aparece. Cuidado com as crianças. Esse é o recado que eu sempre dou para os pais e para quem estiver por aí assistindo o Manaus Selvagem. Pelo amor de Deus. 12 horas e 6 minutos. É muita cor. Eu vou já mesmo tentar achar qual é a cobra que é venenosa e qual que não é. Melhor não ficar. Não, eu corro de qualquer uma. Até da cobrinha pequena que a May está falando aí, eu corro. Não vou falar nada. 12 horas e 6 minutos. Eu já ouvi... Não, peraí, fica aqui. O Rodrigo falou assim, vou-me embora. Não vou perguntar isso. 12 horas e 7 minutos. A gente vai para o intervalo com essas imagens. Vocês estão me humilhando. Olha, vocês estão me molestando. Isso é um molestamento. Isso é uma molestia. Isso vocês estão fazendo comigo. A gente vai para o intervalo. Daqui a pouco a gente volta. Você não entendeu o que é, meu Deus? Molestamento, sei lá. E aí E aí E aí E aí Tchau.